A Palavra de Deus é o nosso conforto, é a nossa ajuda. Por isso, é importantíssimo nós estarmos com a Palavra de Deus nos nossos olhos e no nosso coração. Nos momentos mais difíceis, os salmos têm sido a minha ajuda. E você? E você? Você já experimentou orar os salmos um por um? Este livro que o Padre Jonas me deu, eu até já falei sobre isso, ele relembra tempos que eu chegava da faculdade, eu estudava em Taubaté, faculdade de serviço social, eu era bem jovenzinha. E nos momentos de grande angústia, após a aula da faculdade, ali pelas 11h30, meia-noite, quando eu chegava, eu morava em Norena, a minha faculdade era em Taubaté, eu ia pelos salmos adentro. Eu rezava nos salmos. Uma noite, eu rezei os 150 salmos e terminei pela madrugada. É isso. Não deixemos de fazer sacrifícios, orações, louvor e ação de graças, Aquele que tudo pode, o Poderoso nas alturas, Deus, que nos ama e ama você e a mim. Vamos espalhar essa boa notícia, vamos espalhar o poder da palavra. Eu estou vendo aqui folhas caírem das árvores. Nós estamos aqui no Brasil num tempo difícil, de muita seca, mas em tudo nós tiramos uma mensagem, algo que Deus nos quer falar. Não é assim? As folhinhas caem e nós cremos que as sementes vão por aí afora, germinar em outros cantos. A palavra de Deus é assim no nosso coração. Olha aqui o salmo 40. Esperei ansiosamente pelo Senhor. É o versículo 1. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito. Feliz é este homem cuja confiança é o Senhor. Versículo 5. Feliz é este homem que confia no Senhor. Ele não se volta para os soberbos, nem para aqueles que só dizem mentiras. Quantas maravilhas realizaste, Senhor meu Deus. Quantos projetos em nosso favor. Feliz é este homem que confia no Senhor. Ninguém se compara a Ti. Eu quero anunciá-lo, falar deles, mas ultrapassam qualquer conta. Que maravilha! Não sei se você prestou atenção. É um convite a valorizar as obras de Deus na sua vida. Feliz é o homem cuja confiança é o Senhor, é Deus. Senhor, nós confiamos em Vós. Jesus, eu confio em Vós. Porque eu não me volto para os soberbos. E eu não quero me voltar para os soberbos. Nem para aqueles que só dizem mentira. Não quero prestar atenção, Senhor, nas fofocas. Nas calúnias. Nos interesses falsos. Eu quero que o Teu Santo Espírito me guie. Esteja na minha mente, no meu coração. Para que eu perceba com o discernimento dos Espíritos. Aquilo que é bom para mim. Aquilo que é bom para o Seu povo, Senhor. Dá-me, Jesus, esta graça. Quantas maravilhas o Senhor já realizou, Senhor meu Deus. Eu quero cantar hoje, este Salmo 40. Quantos projetos em nosso favor. Não só na minha vida pessoal, mas basta ver a canção nova. Você que conhece a canção nova, se não conhece, é convidado, convidada a conhecer. Estamos em tantos lugares, graças a Deus. Não é apenas aqui em Cachoeira Paulista. Nós temos frentes de missão pelo Brasil, no exterior. Quantas graças, quantas rádios, quantos canais de televisão, retransmissoras. Quantos missionários, colaboradores que estão tu a tu. Os amigos da canção nova. Os porta a porta, é a palavra de Deus que está sendo anunciada. São os projetos do Senhor. Quantos projetos em nosso favor. Ninguém se compara a ti. Por isso eu quero anunciá-lo, falar deles, mas ultrapassam qualquer coisa. Eu quero que, assim como eu descrevi aqui, as maravilhas, os projetos, os planos de Deus. Sobre minha vida, sobre a vida da canção nova. Também louve a Deus pelos projetos do Senhor. Os planos maravilhosos na sua vida. Não vamos olhar só para as coisas ruins que aconteceram, não. Isso a misericórdia divina vai cuidar. Está cuidando. Vamos olhar para o bem. Para os projetos, os planos de Deus na nossa vida. Até aqueles que nós não esperávamos. Vamos louvar e vamos esperar com paciência tudo aquilo que está no nosso coração e precisa ser realizado para a glória de Deus. Bendito seja o Senhor. Amém.